Salve rapaziada, boi be aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vc reação analisei de um compilation muito brabo Mas antes de começar isso aqui, peça encarazamente o seu like e a sua inscrição Porque esse é o segundo vídeo do dia, já trouxe uma batalha muito foda ao meio-dia, JP vs Neo Vejam, vocês vão gostar muito, eu gostei muito, tenho certeza que vocês vão curtir também Então veja o vídeo do meio-dia, deixa o like e se inscreve nesse vídeo aqui Se inscreve no canal, no caso, né? E às 6 horas tem mais um vídeo, então dá aquela atenção Mosca filha, sai mosca filha da puta Presença ilustre aqui da mosca, parceiro mosco, me atrapalhando Ao vivo e a cores, aqui não tem corte Pega a lapada, pega Ao vivo não é, né? Mas não tem corte Bora pro vídeo O vídeo basicamente é, acabando a batalha com uma rima Nenhuma batalha se acaba com uma rima, né? Se conclui com uma rima Algo que já foi construído, eles sempre falam isso Mas vamos lá, 3, 2, 1 Isso virou o meu costume, até porque você é fraco Merrima é o dos peixes, você que é ontário e segue o caminho do peixe Segue o caminho do peixe, eu te mato a sangue frio Você segue o cardume, eu mudo o fluxo do rio Boa, ele antecedeu algo que foi antecedido É o Céssio de cocaína Tu parece uma menina A casa não cai, teu coroa foi preso Todo mundo gosta de ser acordado com o sexo Menos o seu pai Aê meu fã terrorista Cê tá ligado mano, teu pai pensa que é artista Cê falou que eu pareço menino, eu tô na pista Eu batendo igual garota, tá apanhando igual baixista O Tessa também é foda Esse beat é muito bom Essa foi rap demais Não vou deixar passando fome Aí você se emocione Na verdade eu sou pique-a-loba Lembra da Alcione? É, como é que eu faço essa aí? Não, não sou pique-a-lcione Vai até chamar de marrom Vou chamar de marrom não Porque tu é branquinha Então se liga só nesse meu campo Agora cê tá de ladaninha Você quer ser Alcione Fala no riso de frente para o fael Você é a branquinha Mas é a gatinha Pra você eu tiro chapéu Se importa com todo mundo Com certeza pode crer Todos aqui somos importantes Menos você Por isso que o baixinho Chega aqui no improvisado Furou o supercílio Você tá todo furado Ai, vai se achando o cara Nesse baixinho Já que eu não sou Ninguém desceu Vai lá, rimar sozinho Ele tinha que ir embora Essa rima Uma das melhores do ano passado Muito boa, gente Essa é boa também Eu quebrei o espelho E a loira do banheiro Por isso que eu vou fazendo Minha improvisação Depois que perde o olhar do espelho Eu vou ser sua assopração Ele vai ser a assopração Ai, que medo Para não É a loira do banheiro Vai pra aquela Eu sou negão E tudo isso é pegado Sabe que é a loira do banheiro Outros apareçam Como é assim? Eu desculpo de graça Se eu fizer o outro jeito Foi da Rabitânia? Aqui você vaza Porque nessa aldeia Eu rimo e me sinto em casa Você se sente em casa Minha rima é 0,8% Quando eu me sinto em casa A W é outros 500 E agora vai Porque o Magui é louco Vai ser 2 a 0 Acho ruim, chama seu tio Quer que eu empreste o 9,0? Eu não quero um giro Eu não quero um giro Eu tenho que ir desentendendo Ei, ei, ei Eu não sou um beck Mas eu tô bem bolado Aqui na sua frente E você vai pegar o que eu tô pronto pra te matar E sei que você não troca a argumentação Demorou Você tá bem bolado Aqui na minha frente Eu trago o pai Como se boladão tivesse entre a gente Você tá entendendo? Ô puta, eu sou fluente Dentro da sua mente Minha pancada é permanente Existe todos os problemas No sistema Só que sem vontade Meu mano, eu falo pra ti Você fez inimizade Com seu melhor Então não reclama Se você nunca mais progredir Até porque eu posso te mostrar Que você foi cego Nessa sua visão Fazendo inimizade Com melhor lá do que você tem O seu trágico O fim vai ser a reeleção Tome cuidado Se você não progredir Você tá ligado Que você já mandou E meia torta Falaram isso pra mim No começo do progresso E hoje o José Tá batendo lá na porta Tá batendo lá na porta Essa da de Falcão foi boa também É uma metáfora da realidade Tipo a branca de neve Tá ligado Mano, que eu nudo instrumental Só que quando uma filha Tá em casa O padrasto quer o lobo mau Exatamente Branca de neve Que teve que precisar De outra pessoa Pra chegar nela e ressuscitar Ainda bem que hoje Nas minhas linhas Eu tento uma ideologia pregar E que nenhuma menina Precise de um beijo do cara Pra se levantar A branca de neve Eu gostei Pela 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 Teve Mãe 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 Mas não importa, porque eu já tô no jogo Cês já são sensacional, eu também te acordo Eu sou o olho de tigre contra esses olhos gordos Mas antes de laxera, é o olho de tigre Achei cara o olho de tandera Se o papo é de onda, cê perde a vela Os pretos tá dando um topo que pega É nem nisso da força aérea É nem nisso da força aérea Mas eu faço rima aqui pra essa galera Porque de sofrimento, o fogo tá cansado É fogo no racista e fogo no baleado Esperto também, mano Os caras são muito sagazes O que é esse? Eu vim da Amazônia, eu vim da floresta Aqui não é balão, só fumo natural Eu faço rima, eu vamo por aqui Meu nome é trabalho só com rima Cê deu uma chance, eu tava gizmo Infelizmente cê vai morrer na nicotina Mas não andei essa rima no primeiro round Bagulho é sério, mano, que eu vou ter que falar Porque o bagulho é muito louco Sabe que o Godão ZN veio pra te amassar Você falou de grupo de pagode Até falou de rima na moral É que o Topic, miserra da chuva Joguei uma semente dentro do seu quintal Sério, tranquilão, por isso que cê não manja nada na rua de improviso Cê não se disposa e são pra plantar na sua casa E quer por de a casa de amigo? É Por isso que eu faço rap aqui, topo de paz Eu tô lembrando dessa É, isso mesmo Essa matéria foi boa São como a brincadeira do Big Mike Imitações Mas eu não quero mais fágil Eu cansei de ouvir meus demônios falando que eu sou mais frágil Por isso eu me tornei mais ságio E se a questão é rima eu entendi que fazer isso é fácil Eu entrei aqui E eu sou MC Tô pra te ouvir E trazer mensagens Mano, eu te vi É o que lua MC Eu vi suas marcas e não falei tatuagens Eu falo sobre alma Eu falo sobre calma Eu falo sobre tudo E sobre suas viagens Por isso que só existe A métrica de fila da mãe, mano Arredo um que lua Não mais de um sabotagem Não mais de um sabotagem Demorou, já tá em óbito Mas se dependesse de mim, mano Eu era o próximo Eu também tenho demônios me perseguindo Mas minha mãe é santa Falou pra mim nunca dar ouvidos Nenão Nenão Da hora esse Nenão Você tá ligado que eu tô nessa roleta Anjos me rodeiam Caiam as penas Mas eu peguei na mão E fui escrever minha própria lenta Você tá ligado, mano Você tá ligado, mano Tá mudando isso, foi só Filu é muito bom, mano Você matou os quatro Demorou assim que é O Eduardo é o começo Ele ainda tá de pé Ele ainda tá de pé Questão de momento Vou te mostrar Qual que é o argumento Paizão, você tá ligado Você tá morto Dá o pé, eu puxa um E se mostrar, eu puxo o corpo A Felipe é da hora A cara da Felipe Demorou Esse é sintoma de quem não sabe crescer Vai cair e puxa os outros com você Desse jeito já não dá Aqui em Vim Chama seu pavilhão nove Pra tentar ganhar de mim Vou chamar Vou chamar xará Puxar os outros pra cair também Isso é cadeia alimentar Puxar os outros pra cair também É só pra se criar Animal é assim Nós nasceu é pra matar Nós nasceu é pra matar Esse aqui que é o dilema Esse é cadeia alimentar Só na visão do sistema Aê Vocês sabem que eu já vou não proceder Vocês alimentam o ódio Eu alimento vocês viver Eu alimento o ódio que me tiraram o anô Você vai me retornar Você deu o caô Você nunca entendeu Agora não é sujeito homem Se leão não mata a zebra Ele vai morrer de fome Ele vai morrer de fome Demorou não tô à toa Só que vai morrer de fome mesmo Eu tô na cidade da garoa E no final das contas Você não tá pra competir Não é leão Você é hiena Você só faz outro sorrir Você perdeu Apanhou Aqui não tem regra A terra é da garoa Mas a selva é de pedra Veja bem pai É Família Esse baguio é foda Acabar com o batalha E uma rima A gente sabe que não é isso Na verdade A conclusão Eu sempre falo isso pra vocês Você conclui com uma rima Todo um contexto Esse último round mostrou bem isso O FLP e o do rap Tava numa dinâmica Boa ali Os dois mandaram punch O que finalizou foi a última Em toda batalha é isso Porque Cara Não tem como você ganhar com uma rima Tá ligado É sempre o desfecho final A batalha sempre vai estar equilibrada Sempre vai estar nivelada por baixo Pelo médio Ou por cima A batalha é muito foda Muito ali Última rima ganhou Ou muito ruim a batalha Aí alguém mandou uma rima muito foda e ganhou Ou tá mediano O cara mandou uma rima e ganhou Mas não foi por causa dessa rima Foi pelo contexto geral Porque se um dos lados O cara estiver rimando muito E o outro não estiver rimando nada O que rimou nada Soltar um fatality Não vai ganhar Pelo menos não Na minha concepção Uma rima não ganha batalha Eu sempre deixo isso claro Eu sei que é o título do vídeo Não estou questionando Mas eu sempre falo isso Porque é um ponto que dá problema Já há muitos anos Isso daí De uma rima ganha batalha Na plateia Na visão da plateia Eu até entendo Porque a plateia Ela é emoção Ela nunca foi a razão Então tudo bem Tudo bem na visão da plateia Uma rima ganhar O que não se pode acontecer É isso Na visão de um jurado O jurado Ele tem que contabilizar o todo Por isso que às vezes O jurado é tão criticado Pela plateia Porque a plateia Ela não entende Que o jurado está vendo tudo A gente está começando ali Na primeira volta A gente já está atento Aí vai indo Vai indo Vai indo Aí na última volta Às vezes o cara fechou melhor Só que o outro cara Rimou melhor o round inteiro Então isso que as pessoas Precerem entender do jurado Isso é para tudo Eu mesmo Quando eu vi aquelas competições Na televisão Às vezes de De canto De banda De calouros Essas coisas assim Qualquer coisa assim Sei lá De dança Eu vi aquilo Eu ficava puto Com os caras que selecionavam Os jurados Às vezes os caras eram Sei lá Cantor também Tipo um devoyce da vida Sabe Caralho mano Por que que não selecionou Esse cara aí Por que que isso aí não passou Só que aí depois mano Quando eu comecei a ser jurado Eu falei mano Entendi agora Por que que eles não passavam Porque existe muito mais coisa Que a gente que Não está como jurado Enxerga Então quando eu vejo Uma competição como De voice por exemplo Sei lá Tem dois cantores Se enfrentando De voice Eu como plateia Vou naquele que me comove mais Pelo aquilo que ele canta Né Mas o jurado Que está lá Né O técnico Ele vai muito mais Por coisas que a gente Não entende Porque a gente não canta Por mais que eu seja MC Eu não sou um cara que canta Eu até consigo trabalhar Minha voz um pouco Né Mas eu não sou um cantor Que exige notas altíssimas Coisas muito absurdas Então eu não tenho A noção vocal Que um cara que cantou A vida inteira tem Eu não tenho a noção vocal Que um artista Disso daí tem Então na minha Concepção Vai ser melhor Aquele que me comove mais Porque música é isso Então muitas vezes Eu criticava Eu falava Nossa Nada a ver Aquilo ali foi melhor Mas hoje eu entendo Que na verdade Pode ter muita coisa por trás Que a gente não enxerga As vezes no modo como O cara respirou O modo como ele soltou Um falsete Como ele fez uma Como ele parou de cantar Um verso pra cantar outro E respirou de um jeito Muito absurdo Coisas que a gente não enxerga Que só os jurados enxergam Então em batalha É a mesma coisa Eu sempre explico isso De que uma rima não ganha Porque até hoje Aquela rima do Johnny Contra o Tubarão As pessoas ficam puto Eu acho que o Johnny Mandou uma rima Acho que foi do Dente Nem lembro agora Que falaram Aquela rima ganhou um round Gente não Uma rima nunca vai ganhar um round Seja na do Johnny Seja em qualquer uma Ah, mas e quando o Orochi Falou o negócio do Nacional Pro Johnny Ali não foi só aquela rima Foi o contexto geral Da batalha Então novamente Gente, sempre vou reforçar isso Uma rima Não ganha batalha Ela conclui Ela faz o desfecho De algo que já vem Se ocorrendo Durante o round inteiro Sempre importante explicar isso Falando um pouco De algumas rimas aqui Nossa Meu nariz Minha garganta tá doendo Família Não usem drogas Não, mentira Tô brincando Tomei uma chuva aí De sexta pra sábado Aí ficou resfriado Aí fica tudo doendo Os olhos Nariz Essa região aqui Da bochecha Sinusite é foda Família Peço desculpas Mas tá doendo Os meus ossos Tá doendo O meu osso Do rosto O crânio Complicado Vamos lá Tem algumas rimas aqui Que são muito absurdas Essa do Neo Por exemplo É muito foda Do fluxo do rio Porque ele é antecipo Antecipado A do Guri Também do espelho A do ZN Eu até coloquei No top 3 Do ano passado De melhores rimas do ano Mano Essa rima da lua Ela é perfeita O modo como ele entrega Tudo Perfeita Deixa eu ver qual mais Eu gostei aqui A Dari Falcão É legal A Dari Falcão É uma rima boa Essa da Branca de Neve Eu já devo ter escutado Em alguma poesia Algo parecido Porque essa ideia Eu já escutei Tipo a Branca de Neve Não precisa de um homem Para acordá-la Ou foi em alguma página Sei lá Tentando militar Ou algo assim Mas eu já ouvi Essa ideia da Branca de Neve Mas eu nunca tinha escutado Nem rima O contexto deu certinho Deixa eu ver qual mais Eu gostei aqui também Ah do Quilua Puta que pariu Quilua é um cara Que tá muito em destaque Fiquem de olho Que esse moleque Tá absurdo Fiquem de olho no Quilua Moleque não vai decepcionar Mas é isso gente Esses vídeos assim De compilation Mais redundantes Quando eu falo redundante Não porque Menos importante Mas porque é um argumento É um tema mais Digamos assim Básico Não é uma coisa Que dá para eu ficar Falando muito Ele vai ficar sempre Girando em torno Do mesmo assunto Os vídeos são mais curtos Geralmente os meus vídeos Tem 20 minutos Mas esse aqui Vai ficar com mais ou menos Um 16 Não que seja ruim Mas para quem gosta Quando eu faço vídeo gigantesco Esse vai ficar um pouco menor Espero que vocês entendam Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Valweb Tamo junto Satisfação E é nóis